A situação afeta 1,8 bilhão de crianças no mundo, de acordo com um relatório publicado esta segunda-feira na Primeira Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde que acontece em Genebra. Em 2016, estima-se que 600 mil crianças já morreram devido a infecções respiratórias causadas pelo ar poluído. Uma das principais ameaças à saúde de crianças menores de 5 anos é a poluição do ar, responsável por quase uma entre cada 10 mortes nessa faixa etária. Em comunicado, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, considera a situação indesculpável. O representante destaca que o ar poluído intoxica milhões de crianças e arruina suas vidas. Da ONU News, em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.